o bolo cocada cremosa sem farinha de trigo super cremoso que até parece um pudim aqui no liquidificador eu coloco três ovos inteiros geme clara uma caixinha de creme de leite uma xícara de açúcar a minha xícara de 200 ml duas colheres de sopa de amido de milho 200 ml de leite de coco 100 gramas de coco ralado e agora eu bato para deixar tudo bem homogêneo e acrescento agora uma colher de sobremesa de fermento em pó para bolo e vou bater novamente só que agora vou bater bem rapidinho que é só para misturar o fermento aqui eu já untei a forma com margarina e enfarinhei com um pouquinho de açúcar e um pouquinho de coco ralado transfiro a massa aqui para a forma e em seguida eu levo essa forma para o forno pré-aquecido 180 graus por aproximadamente 40 minutos então aqui tá prontinho pessoal acabei de retirar o bolo do forno eu vou deixar vocês acompanhando aí o resultado espero que tenham gostado da receita e se gostou não esquece de clicar no botãozinho gostei deixar para mim aquele super joinha muito obrigada por estarem aqui fiquem todos com deus até o próximo vídeo tchau tchau e aí 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 E aí